Bom dia aos amigos ou boa noite aos amigos da TNSU.com Hoje Criciúma esteve na faixa dos 30 graus e de manhã cedo em torno de 18, 19, até que aceitaram. Agora a noite fica um pouquinho mais fresco. Como vocês podem ver, praticamente o estado inteiro nessa terça-feira é o tempo bom. Não dá para descartar alguma chuvinha entre a madrugada e início da manhã aqui no litoral sul e é possível que também se estenda em alguns pontos aqui do leste do estado na madrugada, amanhecer, alguma chuvinha, alguma garoa, alguma coisinha fraca, isolada. Ao longo do dia, tempo bom. Pode até passar na maior parte, como mostra o mapa, sem nada. A tendência é que a gente tenha, então, condições de uma terça-feira aproveitável na região. E a perspectiva é que a gente tenha condições também de tempo assim, tudo indica bom na quarta-feira de manhã e chance de chuva entrovada entre a tarde e a noite. Na quinta, provavelmente com instabilidade. Tudo indica que teremos um bom volume de chuva praticamente em todo o estado no decorrer dos próximos dias. Amanhã, fresquinho, entre 15 e 18 graus aqui no sul. Aqui na serra, entre 8 e 11 graus. De maneira geral, um amanhecer agradável. Durante a tarde, dá uma esquentada na região. Então, teremos aí condições de tempo, no geral, na região sul, menos quente, de 25 a 27 graus. Fresquinho aqui na hora, vento sul predominando. E mais quente aqui do vale, centro, até o extremo oeste do estado. Nessa região aqui, pode chegar a 35, 36 graus. Toda essa área aqui, de 30 a 34 graus. Aqui de 24 a 28 graus na região. Mais quentinho aqui na região do Tubarão Gravatal. A noite refresca. Na quarta, situação parecida. Na quinta, cai a temperatura. Da Climaterra, para tm.sul.com, Ronald Coutinho.